Vamos desestressar as angústias do isolamento social. Nós estamos aqui com o Fábio Porchat, ator, autor, diretor, humorista, apresentador de TV, tanta coisa. Ele que estreou nesta semana a segunda temporada da série Homens, no canal Comedy Central. E a partir da semana que vem, também disponível em streaming pela Amazon Prime Video. Fábio Porchat, muito bem-vindo. Boa noite pra você. Boa noite, Ana. Que bom também estar falando com você. Estava falando pra todo mundo que está em casa, confinado, espero eu. Confinado, cara. Estou tentando isolamento. Você está aí também confinado? Estou aqui desde o dia 15. Eu só saio de casa pra ir ao mercado ou à farmácia. E trabalhando de casa, home office, enfim, eu tenho o privilégio de poder ficar em casa. Tenho uma casa confortável, consigo trabalhar daqui. Mas também me preocupando muito com as pessoas ao meu redor, assim, familiares, amigos. Eu tenho ligado muito pra parentes, assim, mais idosos que estão em casa, também confinados, pra saber como eles estão. Não só, eu estava ouvindo na reportagem agora antes, não só é importante que as pessoas que estão em casa, que estão se sentindo sozinhas, liguem e falem. Mas você que está em casa e está tranquilo, aproveita pra saber se as pessoas ao seu redor estão bem, também. Ligue pra elas, converse, bate papo, manda vídeo, manda link de dica de série, de filme. Então, acho que é bom também a gente reativar esse contato de todo mundo, né? É isso, pra não enlouquecermos. É verdade. E pra não enlouquecer, a gente lança uma temporada nova de uma comércia divertida. Isso, bom gancho, bom gancho, por chá. Homens, e são os dilemas desses homens, né? Estão perdidinhos, estão assustadinhos. Exatamente, nós estamos perdidos, assustados, porque o mundo está mudando e que bom, as mulheres reconquistando o lugar, indo atrás, lutando por igualdade, e os homens estão perdidos. Eu vejo isso, assim, não só comigo, com os meus amigos. Essa geração ali, de uns 28 até uns 48, é uma geração que está meio sem saber como lidar, porque a geração mais nova já entendeu tudo, já. Já. Então, se não se der bem com isso. A mais velha é mais cabeçadora, é mais difícil. Agora, essa galera, essa coluna do meio, é uma coluna do meio que a série fala dela. São quatro amigos, os quatro, e eu quis, quando eu criei essa série, eu quis fazer uma série bem para falar como os homens são, como os homens funcionam. Eu falei, até para falar a verdade, o homem, quando se junta para falar, ele é sacana, ele fala coisa errada, ele fala coisa proibida, ele fala... Ele fala palavrão. Palavrão é o de menos. É o de menos. Palavrão é até bonitinho. Ele fala coisa que se a polícia ver, prende. É, eu queria ser uma mosquinha, não precisa ser uma mosquinha, é só assistir homens, né? A gente já sabe. A série é uma comédia rasgada, tem eu, Rafael Portugal, Gabriel Luchá, Gabriel Godó, Rafael Logão, uma gente muito legal, a Mia Melo faz também. E a gente tem esses quatro amigos, agora na segunda temporada. Quem não assistiu a primeira temporada, está toda disponível na Amazon Prime Video, e também no Comet Central, mas a pessoa fala, ah, tá, mas vamos assistir. Pode assistir a segunda temporada, porque vai entrar, vai entender tudo. Toda terça-feira, às 10 da noite, no Comet Central, tem episódio novo, a gente treinou ontem, essa temporada nova, com um resultado muito legal. As pessoas no Twitter conversando comigo, eu faço lives, estou fazendo lives diárias. Agora, todo dia, às 7 da noite, eu faço uma live, recebo convidados. Hoje eu conversei com o Galvão Bueno, com o Celso Portioli. Amanhã eu converso com o Padre Fábio de Melo. Depois, no sábado, vou falar com o Miguel Falabella, Regina Cazé. E aí, toda terça-feira, eu faço live para falar de homens dessa segunda temporada, que está muito divertida. E é uma série que, apesar de falar desse assunto, o machismo, e discutir um pouco com a sociedade, ela é para você se divertir mesmo. Eu digo que não é uma lacromédia. Não quero ficar lacrando, eu quero ser enraçado. Eu quero que as pessoas veem os resultados, são muito divertidos. Tanto é, que é uma comédia, a imagem do Rafael Portugal é o meu pênis. É isso que eu ia falar, o Rafael Portugal é o pênis do Fábio Porchat. Como é isso? E ele está vestido, né? Ele está vestido, completamente, está a cabeça, literalmente, está a cabeça, ao pé. E ele faz, eu converso com ele, bato papo, converso, falo sobre mulher, e, meu Deus do céu, os medos, de na hora, na cama, quem que fala, quem que não fala. Então, eu quis botar os diálogos desses amigos muito reais, assim mesmo. Inclusive, tanto quando eu estava criando, algumas pessoas que leram falaram, mas, gente, mas isso é muito machista, como é que você fala uma coisa? Eu falei, então, mas os nossos personagens precisam falar essas barbaridades, para a gente, em casa, poder entender que eles são de verdade, né? Ninguém é totalmente desconstruído, totalmente livre de preconceitos. Então, a gente precisa mostrar essas pessoas, falando as coisas, as maiores atrocidades, as maiores maluquias sobre mulher, sobre homem, sobre sexo, para aí a gente entender como é que eles vão se recolocar nesse mundo, né? Para a gente se olhar no espelho, né? No caso, vocês, homens, se olharem no espelho e falarem, meu Deus, eu sou assim. Nossa, que coisa. Ele fala desses pequenos machismos, porque, na verdade, assim, se você perguntar para qualquer homem na rua, você é machista? Não, não é. Eu não sou machista, porque eu não bato em mulher, eu não passo a mão na bunda dela no meio da rua, aí eu falo, bom, tudo bem, você não é criminoso. Eu não sou um selvagem. Você não é um selvagem, exatamente, um homem primitivo. Mas, por isso que eu falei, na série, eu quero mostrar os pequenos machistas, machistas, porque nesses pequenos é que a gente fala, ipa, isso aí eu faço. E, às vezes, os homens nem sabem que aquilo que eles estão fazendo é errado, que as mulheres se sentem mal por aquilo. Então, foi uma coisa muito interessante de colocar, porque o que eu mais ouço agora são mulheres que assistem a série, porque as mulheres querem saber como funciona a cabeça dos homens. Elas assistem a série falando, cara, eu gostei tanto que eu botei meu pai para assistir, meu irmão, meu namorado. E os homens assistem, porque já se identificam, sabem que aquele mundo escroto ali é o mundo dos homens mesmo, e acabam tomando esse expressão atenção, que a série dá de vez em quando, mostra umas cenas que o cara fala, caramba, eu sou essa pessoa e não sei. Por exemplo, assim, que são esses pequenos machismos que o cara nem tem noção que está sendo machista e que está desagradando as mulheres? Por exemplo, quando tem uma fala de reunião, aí chega uma mulher e o cara comenta, ah, ela chegou para embelezar o cara. Ai, cara, isso é considerado um elogio, mas é um tapa na nossa cara, é um tapa na nossa cara, porque ali a gente está materializada como um corpo. Ai, porxa, adorei que você colocou isso. E é uma coisa, porque na cabeça do homem, ele não está sendo mal, ele está pensando, mas eu estou elogiando. Ai, ele acha que a gente é chata, que a gente é feminazer. Exatamente. Se a gente acha ruim. Essa série é um pouco para falar, assim, que o machismo, se o homem perceber que o machismo também faz mal a ele, porque, assim, é lógico que a mulher que é a mais afetada, mas o homem que não pode chorar, o homem que não pode demonstrar nenhum tipo de afeto, o homem que tem que estar preparado para o sexo a qualquer momento, então, na primeira temporada, o meu personagem, ele estava broxa, ele estava impotente há um ano.